Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira Como sempre, com muitas informações Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações E claro, segue a minha conta pessoal no Instagram Olha, o Vasco joga domingo com o Flamengo e amanhã já tem rodada do Brasileirão E você pode fazer sua aposta lá na 1xbet Link aqui no primeiro comentário fixado Peço que vocês me ajudem muito, tô precisando demais da ajuda de vocês Além de vocês apostarem na maior casa de apostas do planeta Com transparência, segurança, vai receber teu pagamento, grandes cotações Você ajuda demais o meu trabalho, tô precisando muito de vocês Quem gosta do Dieguinho e quer ver esse canal continuando de pé Sei que tem outras bets aí no mercado Mas faz sua aposta na 1xbet Mas tem que ser no nosso link que tá no primeiro comentário fixado Pra que eles saibam que vocês tão vindo aqui do canal Posso contar com vocês? Usando nosso cupom promocional Futebolaço com o Temudo Esse ano final, eles dobram o seu primeiro e depois 1xbet, parceiro do canal Futebolaço Aproveita hoje e faz tua fézinha já no clássico dos milhões Beleza? Mas tem que ser no nosso link do primeiro comentário fixado Bom, dito isso, queria discutir dois temas com vocês aqui Dimitri Pae e também a arrancada e a melhora do Vasco no campeonato Que passa por São Januário e Ramon Dias, tá? Vamos aqui a alguns detalhes Primeiro, o aproveitamento do Vasco jogando em São Januário Antes da chegada do Ramon Dias Era ridículo O Vasco tinha 19% de aproveitamento Inclusive passou um tempão sem sequer marcar um mísero gol jogando em São Januário O Vasco perdia com frequência dentro de casa Inclusive sem fazer um golzinho que seja no adversário Eu posso dar alguns exemplos aqui O jogo do Santos O jogo do Goiás O jogo do Atlético Paranaense O jogo do Bahia Se eu não me engano foi 2x0 Não foi isso? Acho que foi isso o jogo Então assim, o Vasco vinha de um desempenho sofrível Atuando em São Januário Já sobre a batuta de Ramon Dias O Vasco tem um aproveitamento em casa de 76% Se você tira o primeiro jogo dele como técnico do Vasco Que foi contra o Atlético Paranaense E foi a única derrota dele em São Januário Se você limar esse jogo O desempenho do Ramon Dias vai saltar para 89% de aproveitamento Sendo 6 vitórias e 1 empate Empate esse contra a equipe do São Paulo Então o Vasco tem um aproveitamento incrível Sobre a batuta do Ramon Dias Inclusive, desde a chegada do nosso treinador Ele já tem 13 jogos, se eu não me engano Já sobre o comando do Vasco O Vasco tem um aproveitamento de 58% Pegando recortes todos Já as duas derrotas iniciais Com o Atlético Paranaense e Corinthians Sabe quem tem 58% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro hoje? O Flamengo, que é o terceiro colocado Se o Vasco tivesse ao longo do campeonato inteiro Um desempenho de 58% Nós seríamos o terceiro colocado hoje Com nada mais, nada menos Do que 47 pontos Estaríamos ali a 11 pontos do Botafogo E a 2 pontos do Bragantino Que é o segundo colocado O Si não entra em campo Então, isso aqui é até um papo meio de maluco Entre aspas Tá? E se você tirar os dois jogos iniciais da derrota Do Ramon Dias pro Atlético Paranaense E também pro Corinthians Aí esse aproveitamento salta E o Vasco, certamente, seria o vice-líder do campeonato Tá bom? Bom, dito isso Eu queria falar também com vocês Com relação ao Dimitri Payet O Payet e o Maicon entraram na seleção da rodada do torcedor Falei pra vocês do Maicon no vídeo anterior A seleção da rodada montada pelos torcedores No Brasileirão foi Rossi, Diplácido, Sidmar, Maicon Ayrton Lucas na lateral esquerda Dois jogadores por dentro Lima E também o Tietchê É o Tietchê? Deixa eu ver Lima Não Lima, Marlon Freitas, desculpa Payet Paulinho Esse mesmo ex-Vasco Que tá no Atlético E o ataque Pedro E Junior Santos Esse foi o time eleito pela galera Sobre o Dimitri Payet Não sei se vocês prestaram atenção No gol marcado pelo francês Ele corre na direção do Alex Teixeira Para o abraçar O Alex Teixeira tem sido uma espécie de melhor amigo Barra Como é que eu posso dizer? Barra assistente mesmo do Payet O Alex Teixeira rodou o mundo Jogou na Ucrânia Jogou na China Jogou na Turquia E automaticamente Se é obrigado a falar inglês Para se virar Desculpa Que é uma língua Meio que universal E o Payet jogou Um período na Inglaterra E também aprendeu a falar inglês Então ele se comunica mais com o Teixeira E também com o Maicon Que é outro jogador também bem rodado Jogou em Portugal Jogou também na Turquia E é um jogador que também Fala em inglês Inclusive tem uma resenha bem engraçada Do Praxedes O Praxedes tentando cobrar o Payet Pela assistência do gol E ele brinca que o Payet fingiu Que não estava entendendo Ele pediu ajuda Do Alex Teixeira Para cobrar o Pix Pela assistência do gol Do Payet Mas todo mundo Isso é unânime Elogia demais o Payet E fala como ele é um cara de grupo Está sempre com um sorriso no rosto É um cara muito dedicado Tem feito aulas de português Para começar a aprender a língua No que cabe a ele Ele tem feito o seu máximo Para poder se adaptar Melhorar o condicionamento físico E entregar E aqui cabe já uma discussão Com o Payet começando a entrar em forma Eu acho que ele não está na ponta dos cachos Mas está próximo E eu não acho que o Payet Vai voar fisicamente em algum momento Não acho A gente tem que lembrar Que ele é um jogador de 36 anos de idade Então não dá para imaginar o Payet Voltando para trás Para correr Dando carrinho adversário Fazendo sprint de 30, 40 metros Fazendo esse bate e volta o jogo inteiro Não, ele vai ter que se poupar Em algum posicionamento dentro do campo Para a gente ter o melhor dele Com a bola no pé Para que ele possa entregar Óbvio que não dá para você ter menos um Na hora de marcar Ele vai ter que marcar No jeito dele colaborar Mas acho que mais Num 4-4-2 Quando o time perder a bola Sobrar ele O Verrete na frente E depois o Vasco se recompõe Com duas linhas de quatro E em cima disso Eu faço aqui Um questionamento E quero ouvir a sua resposta Aqui embaixo Primeiro a pergunta No seu time O Payet Daqui em diante Vai ser titular Ou você Com todas as opções Disponíveis do Vasco Você manteria o Payet no banco Segundo Se o Payet For mantido No seu time titular Em qual posicionamento Ele jogaria Aberto pela esquerda Como na maioria das vezes O Ramon Dias utilizou E ele foi utilizado assim De início Contra o Fortaleza Depois no intervalo Com a modificação Na entrada do Rossi No lugar do Marlon Gomes É que ele vem jogar Por dentro E ao invés do 4-3-3 Com um volante posicional E dois volantes meia Saindo para o jogo Ele inverte Ele traz dois volantes Por trás E deixa o Payet Como esse ponta de lança Aqui mais a frente Como é que você Utilizaria o Payet Eu dou aqui A minha sugestão Eu só usaria o Payet No time Por dentro De 10 Com dois volantes atrás Agora Eu confesso Que eu fico muito Preocupado Por quem tirar do time O Paulinho Na minha opinião É o melhor jogador Do time do Vasco O Zé Gabriel É o único jogador Com essa função De primeiro Primeiro volante E está muito bem Eu não tiro o Zé Gabriel Do time E aí E aí Chora o Praxedes Para poder entrar O Payet O Praxedes É o jogador do Vasco Que mais tem desarmes Desde que ele estreou Com a equipe do Vasco É um jogador Que balanceia o Paulinho É um cara que pisa mais na bola Tem um pouco mais de cadência É muito habilidoso Se movimenta o tempo inteiro no campo Tem alguns jogos A quem é apagado? Tem Mas é um jogador Que agrega bastante a gente É canhoto Te dá uma Uma perninha esquerda Por dentro ali Para auxiliar O Lucas Piton Mas enfim Por outro lado Tem o Payet Então confesso Que eu fico Um pouco nessa dúvida Agora Se for aberto O Payet No meu time É reserva Meus titulares Hoje seriam Rossi E Gabriel Peck Por outro lado Eu coço muito a cabeça Para não deixar O Marlon Gomes No banco de reservas Inclusive Sem o Payet No time Eu até fico confuso Se não é Paulinho E Marlon Gomes Os meus dois volantes Ou se é Paulinho Para a Chede O legal É que o Vasco Ganhou opções O Vasco Hoje tem jogadores Interessantes Que você consegue Ter reposição O Paulinho Não jogou contra o Fortaleza E o Vasco Fez um bom jogo Justamente Por ter o Marlon Gomes No grupo O Rossi Ficou fora Nós tínhamos jogando Aberto O Marlon Gomes Que é um coringão Ao lado Do Gabriel Peck Fazendo as beiradas O Medel Tava fora O Michael Tá compondo Bem a zaga O Vasco Começou a ganhar Um negócio Que é fundamental Para campeonato De pontos corridos Que é Elenco Em algumas posições A gente ainda É muito carente Muito carente Mas mesmo Se o Verrete Deus o livre Se machucar Você confia No No reserva Dele imediato O Paraguai O Sebastião Ferreira Você confia Que ele dá conta Da posição De nove Do Vasco Eu tenho minhas dúvidas O zagueiro Pela esquerda Se você quiser Um zagueiro Canhoto mesmo O Michael E o Medel Jogam de perna invertida Mas se você Quisesse pegar Um zagueiro Canhoto Ou se você Perde os dois Zagueiros De uma vez O Medel E o Michael O Medel E o O Jesus Cristo O Medel E o Michael O Medel E o Léo Só tem o Michael E aí Confia no Capasso Para jogar Para aquele lado ali Zé Vitor Por exemplo Se a gente não tem O Piton Na lateral esquerda Você confia No menino Que foi contratado Atleta de Goianiense E agora sequer jogou A lateral direita O Paulo Henrique Fez um excelente jogo Contra a equipe Do Fortaleza Fez um jogo Ok Para bom Contra o São Paulo E parece Que começa a se firmar Mas Você tem plena confiança Na sua lateral direita E se o Paulo Henrique Manter essa regularidade De sair Você confia em quem está no banco Gabriel Dias Com muito problema físico Puma Rodrigues Vai improvisar o Robson De novo na lateral direita Goleiro Estamos super bem Temos na reserva Do Léo Jardim O Ivan Então O Vasco Em bastantes posições Do campo Ele tem ótimos nomes A gente nem está falando Do Jair Olha como essa questão De volantes Do Vasco Hoje está azeitada E com bastante qualidade As pontas Ainda é uma preocupação O Marlon Gomes Tem jogado adiantado Muitas das vezes E falta nos nossos pontas Reservas Um pouco mais de confiança O Alex Teixeira Não tem entrega Ele tem nem jogado Para ser sincero Não dá nem para cobrar Do Teixeira Ele não tem nem entrado O Serginho Um jogador Que ainda não se firmou O Luco Oredjan Não tem nem entrado Não tem nem entrado Mais nos jogos Não sei o que aconteceu O Eric Marcos Está voltando de contusão Então isso mostra Que a gente passa A ter um time legal E para a partir Do ano que vem Você contratando Pontualmente Você já consegue Fazer um grande campeonato Inclusive O aproveitamento Do Ramon Dias Como eu mencionei Já é de terceiro Colocado no campeonato Se ele estivesse Desde o início Disputando o campeonato todo E já contabilizando As duas derrotas iniciais Para o Fortaleza O Atlético Paranaense E para o Corinthians Para finalizar Sobre a questão De percentual Ah só para Trazer em números Para vocês Os números do Ramon Dias São 13 jogos 6 vitórias 3 empates E 4 derrotas 17 gols marcados 15 gols sofridos 36 33 grandes chances criadas 20 Nossa Estou errando Um atrador Jesus Dá um jeito aí 20 grandes chances Cedidas E 48% É a média De posse de bola Do Ramon Dias Está feito o registro Aqui Com relação Ao aproveitamento Geral Do Ramon Agora sobre Chance de rebaixamento Sul-americana Temos 3 Levantamentos Aqui Um feito pelo Espeão estatístico Do GE Não calcula Sul-americana Rebaixamento 31.7 Infobola Ele não calcula Sul-americana E rebaixamento Ele dá 34% Já A probabilidade No futebol Da Universidade Federal De Minas Gerais Calcula 0.18 Na Libertadores 26.1% Na Sul-americana E 33% Com relação A rebaixamento Então as chances Matemáticas De queda Do Vasco Variam De 31 A 34% Lembrando Que a gente Chegou a ver Isso aí Bater Quase 80% É uma virada De chave Muito grande Do Vasco Do Ramon Dias E também Da nossa torcida Em São Januário Esse é um papo Pro próximo vídeo E eu vou discutir Com vocês A importância Da colina histórica E da nossa torcida Também Nessa arrancada Do Vasco No Brasileiro Beleza? Quero te ouvir Não esquece de deixar Aqui embaixo Nos comentários Seu time ideal Atrás Também Estou com uma dúvida Bem legal Mas eu ainda Manteria Léo E Medel Apesar do Léo Ter tido uma queda Paulo Henrique Piton Léo Jardim E aí do meio Pra frente Eu já tinha batido A minha escalação Quero ver a sua 1, 2, 3 Fute bolasso Tamo junto Família Em qualquer momento De volta Tamo junto Valeu